Hora de conversar com o Filipe Killing, direto da Europa. Bom, aquela hipótese sobre a qual o Killing tem falado bastante nos últimos dias, sobre um colapso social e humanitário em Gaza, começa a se concretizar. A gente já tem o maior hospital da faixa de Gaza praticamente sem operar, outros sofrendo com ataques, Israel justificando esses ataques, dizendo que esses locais servem de abrigo para terroristas do Hamas. Mas no meio, enfim, no meio dessa confusão toda, é a população que está morrendo e sofrendo. Aliás, a gente tem um áudio dramático aqui, né, Sheila? Pois é, de uma médica pediatra, Tânia Raj Hassan. Ela é médica pediatra no Al-Shifa, que é o maior hospital de Gaza. Esse é onde médicos se reuniram ali na frente e ela está ali junto com eles, pedindo um cessar-fogo para salvar vidas, em que eles fazem um alerta de que milhares de palestinos vão morrer de fome, de sede, de doenças, porque há bebês que estão ali em incubadoras. Um deles, inclusive, não resistiu, acabou morrendo. E ela vai ler ali um comunicado em nome até do diretor deste hospital. Se emociona demais ao ler essa mensagem. Acho que a gente tem esse vídeo com a tradução. Vamos ver se a gente coloca antes aqui de conversar direto com o Killing. Nós, como equipe médica, queremos ir embora, mas não podemos. Podemos não sobreviver até amanhã de manhã. Ela interrompe a fala, né? Chora muito. Pede para uma colega a continuar. É. Mas aí ela vai retomar o celular porque... Podemos não sobreviver até amanhã de manhã. Nós não queremos morrer aqui apenas porque continuamos comprometidos com nossos pacientes e com a nossa profissão médica. Estou pedindo ajuda com urgência. Por favor, façam tudo o que vocês puderem através dos vossos governos ou da comunidade internacional. A Cruz Vermelha organiza um corredor seguro para a equipe médica. Por favor, tratem isso como extremamente urgente. Por favor, tratem isso como urgente. Cesse fogo agora! Cesse fogo agora! Cesse fogo agora! E aí a gente junta essa imagem àquela de um repórter tirando o colete, tirando o capacete, dizendo isso aqui não serve de nada. E aos prantos, dizendo vamos todos morrer no que é acompanhado pela apresentadora no estúdio. Enfim, é uma situação dramática, Killing. Quais são as últimas? Bom dia pra você. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. Então, Israel continua com a missão de varrer o Hamas do mapa e alega que os soldados do Hamas utilizam hospitais como base de operação e, por isso, Israel vai apertando o cerco. O exército israelense afirma que não está atacando o hospital Al-Chifa, mas reconhece que há bombardeios em regiões próximas. Afirma ainda que colocou 300 litros de combustível numa rua próxima ao hospital. Mas que esse combustível não foi retirado porque o Hamas teria impedido, porque, segundo Israel, o Hamas quer aumentar o sofrimento humano e aí ter uma comoção global pra ter essa guerra de narrativas e mais pressão ao governo de Tel Aviv. Na lei internacional, hospitais precisam ser preservados. Você não pode atacar hospitais. Pra civis, é um local em que eles estão procurando abrigo. Lembrando que são 1 milhão e 700 mil palestinos de uma população de 2 milhões e 200 mil que não tem onde morar. E pra feridos, é também um local de você ter algum atendimento médico. Só que pra Israel é um alvo militar. E nos últimos dias, o que a gente tem visto é a versão de Israel prevalecendo. Olha, é um alvo militar. A gente vai apertar o cerco, a gente vai cortar combustível. E isso tem gerado muitas críticas. Inclusive, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse no fim de semana Chegou a hora de parar com o assassinato de mulheres e bebês. Foi a crítica mais contundente de um líder ocidental até agora. O Antony Blinken, secretário de Estado americano, falou Palestinos demais já morreram, palestinos demais já sofreram nos últimos dias. Então a gente consegue perceber que até mesmo aliados de Israel estão mudando o tom. Porque, ok, Israel tem essa missão de matar os soldados do Hamas, só que tem matado também muitos outros civis que não tem nada a ver com esse grupo terrorista. Então tem tido uma mudança aí na retórica da comunidade internacional, só que Israel parece não ouvir e continua fazendo a sua ofensiva. E aí, só trazendo um pouquinho aqui para o Reino Unido, porque a guerra acabou fazendo também uma vítima política. A ministra do interior, a Suela Braverman, foi demitida. Ela, na semana passada, fez muitas críticas às manifestações pró-Palestina. Até falei para vocês isso na entrada na sexta-feira. Fez até acusação à polícia, dizendo que a polícia estava sendo muito leniente com essas marchas. Acabou sendo demitida. Aí o secretário de Relações Exteriores assumiu o ministério dela. E o David Cameron, o ex-premier responsável pelo Brexit, voltou para a política. Agora ele é o ministro de Relações Exteriores, o que mostra que também essa guerra tem impacto em outras regiões do mundo e também na política britânica.